Música Olá amigo mecânico, meu nome é Davi Cruz, eu sou coordenador técnico da Daico. A Daico, para quem conhece, é uma empresa americana que surgiu em 1905 em Dayton, Ohio. Surgiu com pequenas correias e aí nós tivemos um crescimento gigantesco, forneceu para mais de 42 montadoras. E viemos aqui hoje para apresentar a correia elástica do Ford Focus, ano 2010, motor Sigma. É um motor 1.6 Sigma, onde vai duas correias elásticas. Uma correia onde toca somente o ar-condicionado, do virabriquim ao ar-condicionado, e uma outra correia que aciona o alternador, a bomba d'água, a direção hidráulica e o virabriquim. Esse é o ponto-chave de onde nós vamos falar. Hoje trouxemos aqui um kit chamado de PVE-002. Ele vem com uma ferramenta que não é descartável. Uma vez que você comprou, não há necessidade da compra novamente desse item. Você pode comprar somente a correia que é a 6PK-1059EE. No kit vem a correia 6PK-1059EE e mais as duas ferramentas desta correia. Sendo que este veículo vai mais uma correia, que é a correia do ar-condicionado. Na correia do ar-condicionado também vem com uma ferramenta, só que essa ferramenta é descartável. Na própria embalagem vem escrito com ferramentas. Quando você compra o item somente a correia, na embalagem vem sem ferramentas. Tem a aplicação do item Ford Focus 1.6E6, alternador, bomba d'água, direção hidráulica e virabriquim. PVE-002. É composto de três itens. Uma correia 6PK-1059EE e mais duas ferramentas não descartáveis. A primeira ferramenta que nós temos é a ferramenta da bomba d'água. Essa ferramenta não é descartável, conforme eu falei. Mais uma ferramenta que é presa no virabriquim, para ajudar a montagem da correia. E a correia 6PK-1059EE elástica. Ela vem com a nomenclatura Ela Belt. Ela de elástica, símbolozinho de stretch, Belt Correia. Então uma correia elástica. O procedimento está na própria embalagem, para ajudar a vocês montarem de forma correta. Temos uma única correia que é do virabriquim e ar-condicionado. É a 5PK-0868EE. Essa correia vem com a ferramenta de instalação. Ela vem com a ferramenta de instalação. Essa ferramenta, sim, é descartável. E o procedimento de montagem também está no verso. O primeiro passo é o quê? Soltar as rodas. Certo? O segundo ponto é soltar a vela de ignição e retirar as velas de ignição. Por que retirar as velas de ignição? Para o motor ficar sem pressão de compressão. O motor vai ficar mais leve, vai facilitar a montagem da correia. Por quê? Eu vou ter que virar o motor, dar duas, três voltas do virabriquim. E com a vela de ignição o motor vai ficar pesado. Porque ele está pressurizado. Quando eu retiro as velas, automaticamente o motor fica leve, facilita a montagem. Não prejudica a estrutura da correia. Pois, eles sabem que todos os veículos que têm correia elástica não utilizam tensionador. A própria correia elástica já faz essa função. Ok? Então vamos retirar a vela de ignição. Segundo passo é retirar os cabos de ignição. Retire com cuidado. Balança um pouco para não quebrar. Pode retirar todos, pois os tamanhos têm tamanhos diferentes. Com a ferramenta correta, vamos retirar a vela de ignição. Posicionamos. Certo? A chave catraca é mais fácil. O procedimento para todas as velas é o mesmo. Com a mangueira, desrosquei a vela para facilitar. Ó, desrosqueou. Puxa a vela. Ó, retirou. A vela ainda é original. Próximo passo é retirar a roda. Próximo passo agora é retirar a capa de proteção para termos acesso à polia. Assim facilitará o que? A montagem da correia. Ó, retire e solte todos os parafusos. Primeiro passo. Ó. A gente solta todos. Tem mais um parafuso na parte inferior aqui, ó. Próximo passo é retirar a capa de proteção. Próximo passo, após a retirada da capa de proteção, você retira a correia do ar-condicionado, cortando com um alicate. Com cuidado para não encostar em você. Corta ela. O outro lado, ó, bem com cuidado. Cortou a correia. Retirei a correia do ar-condicionado. Correia já estava, ó, danificada, cheia de limalha de ferro, ressecada, cheia de sujeira. Correia, muito provável, que estava fazendo muito ruído ao acionar o ar-condicionado. Correia Daico também, original. Correia Daico. Fomoco. Ford Motors Company. Correia La Belt. De 2010, o lote dela. Após a retirada da correia do ar-condicionado, a gente vai soltar dois parafusos da bomba d'água para inserir a ferramenta da substituição da correia elástica da direção hidráulica. Então, o primeiro passo é não retirar a correia. Vai ajudar. Com uma chave, você segura dois parafusos e você solta o outro. Ó, não é muito apertado. Certo? Você gira a polia até o próximo parafuso para dar ângulo, somente dois. E vamos soltar o próximo parafuso. Agora vamos soltar o outro parafuso. Após soltar os dois parafusos da bomba d'água, agora você pode cortar a correia também, a outra correia do ar da direção hidráulica. Corta com cuidado. Correia também, original, Ford Motors Company. Código original, 6PK, 10,5,9. Aperte o parafuso central com o outro no terceiro parafuso. Logo aqui em cima, onde está meu dedo, o outro parafuso encaixou no furo da ferramenta. Apertou, não precisa apertar muito. Agora, o que a gente vai fazer? Vai passar a correia em todo o circuito e posicionar as costas da correia no dorso da ferramenta. E com o sextavado 19, a gente vai girar para a correia encaixar as costas na polia da bomba d'água. Vamos passar agora a correia 6PK, 10,5,9 e a correia elástica por todo o circuito, que é qual? O alternador, a bomba d'água, o vira-brequim e a direção hidráulica. Então, nós vamos passar a correia por todo o circuito. Então, vamos colocar a correia, primeiro ponto no alternador. E agora a gente vai para o vira-brequim encaixar a correia. Com a correia toda, passada em todo o circuito, que é direção hidráulica, vira-brequim, bomba d'água e alternador, a gente vai instalar a segunda ferramenta. Seria uma ferramenta ou um suporte para ajudar a montagem da correia e a correia não escapar. Posicionou. Agora é só girar o sextavado 19. Agora é só girar a correia para ela encaixar. Após a instalação da correia, da direção hidráulica, bomba d'água, gire o motor por umas três voltas completas e verifique o alinhamento da canaleta, da polia e a correia. Tudo ok. Agora você pode retirar, soltar um parafusinho lá de 10, retirar a ferramenta do lugar e a correia está instalada. Após a instalação da correia da direção hidráulica, ficou faltando somente a do ar-condicionado. Bom, sempre avaliar quanto ao desgaste da polia, se não há sujeira no fundo da canaleta. Fazer uma avaliação visual de todo o percurso dela. Agora a gente vai para a correia do ar-condicionado, a 5PK868EE, ar-condicionado. Essa vem com uma ferramenta e essa ferramenta é descartável. Posicionada a correia, com uma mão você segura a ferramenta e a bomba d'água. E com a outra você gira o motor. Mesmo procedimento, gira o motor por mais 3 voltas, para ver se está tudo ok. Conferido a canaleta, instalado, tudo ok. Procedimento de montagem da correia, finalizado. Agora refazemos o inverso. Recolocamos a capa de proteção, a vela e o pneu e o carro está finalizado. Recolocamos a capa de proteção, a vela e o carro está finalizado. Agora recolocamos todas as velas de ignição. Estou aqui com uma mangueira para ajudar a guiar a vela no cabeçote. Coloquei a vela. Facilita a rosquear. Rosqueia o máximo que você puder. Para assim instalar os cabos de ignição. Apertar a vela novamente. Recoloque os cabos nas posições corretas. Primeiro cilindro. E aqui o procedimento está finalizado. Queria agradecer em nome da Daico e em parceria com a Revista O Mecânico. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma